feio aí né barrudinho tava esperançoso tava achando que o negócio ia dar bom para o lado dele já tava cogitando é levar nosso dinheirinho nossos impostos que aumentou bastante para financiar a obrinha na argentina é o nosso dinheiro não consigo entender porque eu juro que eu queria entender qual é o motivo de financiar a obra em outro país sendo que o nosso país ficou sentido tipo eu preciso trocar o piso aqui de casa aí eu falo não é o vizinho lá para esse eu vou lá no meu vizinho tiro dinheiro de trocar o piso aqui de casa e troca o piso do vizinho eu fico sem piso preciso pintar as paredes aqui ou não vou comprar tinta para o meu vizinho né tem sentido isso daí não tem né gente por baixo do pano parece que tem alguma coisa não dá a entender isso que tem alguma coisa ali por trás alguma dívida aceitada né algum mão amigo porque quem que faz esse tipo de coisa sem ter nada nada em troca nada quem faz isso qual é o sentido né é algo bem louco mesmo e agora ele tá recebendo o que eu uso né não quer mandar ninguém para posse mas ele não quer que vocês vão lá não é nem que que você não vai mandar que ele não quer mesmo que você vai lá na posse de quem vai lá é o Jair Messias né ele não quer que vocês vão lá ele diz ele que não gosta tem nojo né do 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 como diz né ai deu uma esperança viu gente esse negócio lá tem uma esperança porque eu tava achando que quando chegasse a nossa vez aqui pelo menos né pode ser que aconteça quando você fosse lá apertar o negócio na maquininha lá você podia apertar para um lado que ia dar por né eu tava achando que ia acontecer isso e até por isso mesmo eu ainda acho na verdade né eu sou estilo Tomé só acredito quando eu ver nesse tipo de coisa aí eu sou assim e eu nem vou apertar esse botão pra mim nunca mais eu mexo com esse trem aí na verdade a não ser que eu veja algo diferente acontecendo se tiver lá o papelzinho essas coisas aí eu vou lá e aperto mas fora isso daí se for do mesmo jeito que aconteceu eu não aperto do mesmo jeito que aconteceu não é porque eu sei que né já sabe né o bagulho tá estranho aí porque o o Flamengo ganhou mas o Flamengo não pode sair na rua o Corinthians na verdade né é o Corinthians Corinthians ganhou mas o Corinthians não pode sair na rua é o Flamengo 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 que perdeu que é o mais odiado é amado na rua é estranho isso daí